Está reaberta a sessão. Comunicado à presidência, comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 157-2021, deputada Paulinha, e Projeto de Lei nº 252-2020, deputado Maurício Escudilac. Votação. Votação e redação final do Projeto de Conversão de Lei de Medida Provisória PL 245-2021, Comissão de Finanças e Tributação. altera a emenda do artigo 1º da Lei nº 17939-2020, que suspende até 30 de setembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta compreensividade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. Em votação. Aprovado. Discussão e votação do turno único do Projeto Lei nº 131-2021, deputado Milton Hobbes, altera o anexo 1º da Lei nº 16720-2015, que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos de âmbito do Estado de Santa Catarina para denominar arquiteto Galeano Ramos Vieira, trecho da Rodovia nº 390-SC 390. Emenda substitutiva global. Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça e para ser favorável da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em votação. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Só a questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Marcos. Se me permite. Quero aqui cumprimentar, em nome da Neuzete, a secretária de Assistência Social lá de Correia Pinto, a todos que se fazem presente, obrigado. Buscando recursos, agregando valor para a cidade de Correia Pinto, que é a capital catarinense do papel, bem como cumprimentar o Michel e, em seu nome, todos que estão aqui de São Cristóvão, terra próxima aí do deputado Nilson Berlanda, de Curitibanos, nosso secretário lá de obras, ex-presidente da Câmara e que nos orgulha a presença de todos. E também registrar a presença lá no gabinete dos vereadores, hoje são deputados mirins, que estão presentes também lá de Lages, da escola Nossa Senhora do Rosário, que apresentaram um projeto maravilhoso, agregador para as escolas, que nós vamos apresentar aqui, esperamos logo, logo aprová-lo. Obrigado. Estão de ordem, presidente. Sejam todos bem-vindos, pois não, deputado Ricardo Alvo. Da mesma forma, quero registrar a presença da Neuzete, secretária de Correia Pinto, registrar a presença do prefeito Wilson, de Fraiburgo, que nos honra aqui com a sua presença, o prefeito Ferrari, de Rodeio, e o vereador Ezequiel e o vereador Matias, de Guaramirim. Obrigado a todos pela presença. Pela hora, senhor presidente. Aproveitar o embalo... Deputado... Interrompemos a votação, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar as deputadas, deputadas, colegas aqui, mas nós hoje também estamos aqui com os jovens deputados e deputadas do Parlamento Jovem, da Escola Estadual Expedicionário Mário Nardelli, lá da nossa Rio do Oeste, da cidade da Polenta. Estiveram conosco ainda há pouco a professora Gabriela, o professor Leonardo, as deputadas Mirim, Aline Priscila Postai, Eduarda Novak Grot, Erika Carlini, Letícia Augusto, Pablo Eduardo Kinzion e a Thaisa Heidemann. Dar as boas-vindas a todos, agradecer. E nos deixaram lá duas proposições legislativas que nós vamos olhar com muito carinho para depois debater com os colegas e colegas deputados aqui essa contribuição que o Parlamento Jovem nos traz. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Milton Robos. Também sejam todos muito bem-vindos a esse Parlamento catarinense. Agora sim, em votação, os deputados que votam favorável permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação de turno único do projeto de lei número PL 388-2021, deputado Mauro de Nadal, denomina Celso Marasca a rodovia SC 283, no trecho compreendido entre municípios de Mandaí e Itapiranga, para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça e para ser favorável da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação número 688, deputado Laércio Schuster, solicita ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da possibilidade de realizar um novo estudo de viabilidade de potência na região da Rua Max, Mal, e transversais do bairro Salto do Norte, em Blumenau. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, 689, deputado Bruno Sousa, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca do projeto da nova sede do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, 690, deputado João Amins, solicitando ao secretário do Estado de infraestrutura e informações acerca do imóvel, com endereço na Travessa, praça 15 de novembro, número 15 e número 16. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, 691, deputado João Amins, solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública a informação da infraestrutura e infraestrutura e informações acerca da realização de obra de revitalização da SC 150, entre municípios de Capinzal e Piratuba. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, 692, deputado João Amins, solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca do andamento do PCSC 006-0421-2021. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moções, moções 949, deputado Láerce Schuster, apelando ao superintendente do ENIT que efetue conserto nas marginais do acesso, na lateral da BR-470, em especial no acesso ao Instituto Federal Catarinense Campos de Blumenau. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 978, deputado Márcio Machado, manifestando ao presidente da Petrobras repúdio pela aprovação da nova remuneração de R$ 31,8 bilhões a seus acionistas. Em discussão? O autor da moção, Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, deputado Nilson Berlanda, aos demais deputados, colegas, quem nos assiste nos canais respectivos. Essa moção se faz necessária, haja vista que a Petrobras, de uma forma gananciosa, de uma forma voraz, aplicou para o povo brasileiro 11 aumentos consecutivos no valor do diesel, 11 aumentos consecutivos no aumento da gasolina, tirando do trabalhador, tirando do povo que ganha pouco, ainda mais diante dessa crise que nós estamos presenciando. E, de repente, de uma forma muito farta nos seus lucros estratosféricos, a Petrobras, nada mais, nada menos, que entrega agora para os acionistas mais de R$ 30 bilhões, para os acionistas, totalizando somente em 2011, 2021, mais de R$ 60 bilhões de entrega para quem tem ações na Bolsa de Valores, no que tange a Petrobras. Enquanto hoje chegamos a uma gasolina, em muitos lugares, que passou de R$ 7,00, R$ 7,00. Então, realmente é algo fora do comum, do cabimento, do bom senso, e eles estão vivendo no mundo, parece de, sei lá, da fantasia, da fantasia. Para quem ganha bem não tem problema, porque gasta um pouco mais, um pouco menos, mas para quem precisa dessa logística, do transporte, as commodities, quem trabalha no setor químico, aumentou tudo, tudo. Então, isso significa o quê? Aumentou no setor o pneu, aumentou a estrutura, por exemplo, de potes, porque tudo vem dos derivados do petróleo, e aí quem paga é, infelizmente, o povo. A gente parece que está vivendo num mundo da inflação, um momento está um valor, o outro está outro. Então, essa moção se faz necessária. Eu peço o apoio dos nobres colegas para quem te mande, mostrando que Santa Catarina, aqui tem um eco gigantesco de um povo que está descontente com a Petrobras, está descontente com esse sistema perverso que privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Por favor, deputado... Adriani. Tenho a palavra ali, Andrini. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, parabéns, deputado Márcio, pela proposição dessa importante matéria. Há pouco falava na tribuna também com relação às rodovias do Estado e fiz a relação, inclusive, ao alto preço dos combustíveis, onde nós estamos pagando o valor exorbitante que tem aumentado o custo de vida do povo brasileiro e do povo catarinense, por consequência. Temos um modal que é essencialmente rodoviário nesse país e que, de fato, o custo para que os produtos cheguem até nossas casas, até o comércio, é muito alto e cada vez mais puxado, especialmente a inflação que fechou esse mês, 12 meses, 11,08% nos últimos 12 meses, puxado por um dos índices que é o preço dos combustíveis, que é a energia elétrica também. Então, acho que esse debate nós precisamos fazer, porque, de fato, há algum tempo atrás, esses recursos que eram tidos como lucro da Petrobras eram revertidos em subsídio para manter o preço do combustível, seja da gasolina, do álcool, do diesel, mais baixo para chegar no consumidor final. Então, de fato, é uma verdadeira prisão que os trabalhadores estão tendo, uma verdadeira pressão. Eu fiz um comparativo. Um trabalhador do comércio, o deputado Márcio, que trabalha lá em Xancherê, que tende a se deslocar dos bairros próximos da cidade para ir quatro vezes para trabalhar e voltar para a sua casa, gasta, em média, R$ 26,00 por dia, senhor presidente Berlanda. Um trabalhador lá da empresa Berlanda, que tem em Xancherê, R$ 26,00 por dia para se deslocar para o trabalho. Sabendo que tem um salário normativo hoje de R$ 1.500,00, mais ou menos, ele gasta praticamente um terço do que ganha só para se locomover, fora o restante, se tem aluguel, alimentação. Então, de fato, é um abuso. E esperamos que o governo federal possa fazer intervenção junto à Petrobras para que, de fato, esse valor possa ser baixado e esse recurso, esse lucro que é pago para os acionistas, que é claro que ninguém investe sem ter lucro, mas que seja revertido e colocado a serviço do povo, porque o papel de uma estatal, o papel de uma empresa como a Petrobras, de fato, é estar a serviço do povo e não apenas daqueles que detêm parte das ações e que, de fato, inclusive, leva esse recurso para fora do país. Então, parabéns, deputado Márcio, tem o nosso apoio nessa importante moção. Continua a discussão, o deputado Milton Schiffer. Deputado Berlanda, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados, senhora deputada, cumprimentar o Márcio, deputado Márcio, pela iniciativa de trazer esse debate. É claro que a economia, ela está calçada, a economia brasileira, muito nos combustíveis, na energia. E, nesse momento, o preço do combustível, ele está tirando das famílias brasileiras muito recurso. E, quando você traz esse número de 31 bilhões sendo distribuído para remunerar, claro que o capital tem que ser remunerado, mas tem que ter uma proporção, deputado Márcio. E, quando é uma estatal, ela tem que ter uma olhada. O que vale a pena nós termos uma estatal brasileira, se, na hora que o brasileiro precisa, ela não cria condições de atenuar. É muito preocupante essa escalada dos combustíveis, está desorganizando a economia brasileira, degradando a economia brasileira. E muito desses 31 milhões tem aí o esforço dos caminhoneiros, dos trabalhadores brasileiros que perderam renda pela inflação gerada pelo aumento dos combustíveis. Muito pertinente a sua observação, 31 bilhões de reais é próximo àquilo que está sendo mexido nos precatórios para poder fazer o Bolsa Família, ou seja lá o nome que venha a ter aqui para frente. Então, é uma reflexão necessária, nesse momento, da sociedade brasileira. Qual é realmente o papel da Petrobras no desenvolvimento do nosso país? Parabéns, Márcio. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 983. Deputado Valdir Cubalquini, cumprimentando a Associação Empresarial de Blumenau pelos seus 120 anos de história. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 984. Deputado Laércio Schuster. Apelando ao superintendente do DENIT que realize serviços de roçagem no trevo do Coleiro do Vale, localizado na BR-470, entre as ruas Engenheiro Udo DEC, e Pomerode, no bairro Salto do Norte. Blumenau. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 985. Deputado Ricardo Alba, cumprimentando o grupo de filantropia G12, G12 de Ilhota pelos trabalhos prestados à comunidade. Sr. Presidente, de uma forma bem breve... Pois não, o autor da moção é o Ricardo Alba. De uma forma bem rápida, esse grupo de filantropia G12 vem fazendo uma série de trabalhos no município de Ilhota. Eu gostaria aqui de registrar os meus cumprimentos a todas as lideranças e aos envolvidos do grupo G12 de Ilhota, que vem abraçando diversas causas de filantropia para o bem da população. É nesse sentido que a gente encaminhou essa moção de aplauso para que cada um do grupo, cada um dos integrantes do grupo, se sinta prestigiado e homenageado pelo belo trabalho que vem fazendo no município de Ilhota. Obrigado, Sr. Presidente. Continuo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção número 986. Deputado Márcio Machado. Apelando ao diretor-geral do DENIT pela instalação de lombadas eletrônicas ou redutores de velocidade na BR-282, no perímetro que corta o município de São José do Cerrito. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Moção número 987. Deputado Nilson Berlanda. Cumprimentando os senhores Pedro Miguel da Silva, Fábio Krellsch e Marcos Antônio Venâncio Lustosa, pela conquista à medalha de ouro do terceiro campeonato brasileiro de Paratueca. está aqui em dor, 2021. Desculpa aí, deputado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 988. Deputado Ada Faraca de Luca. Deputada Ada Faraca de Luca. Cumprimentando a diretoria do Criciúma Esporte Clube pelo acesso do clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Pois não, deputado Milton? Na ausência da deputada Ada, eu quero me somar a essa indicação da deputada Ada, porque toda a região sul, em nome da região sul, parabenizar a diretoria, os jogadores e toda a torcida do Criciúma Esporte Clube por esta importante conquista. É um time organizado, um time que tem o DNA da região e que vai muito bem representar Santa Catarina na Série B. Acho que o Criciúma retomando para o seu lugar numa caminhada aí à Série A. Parabéns à torcida, parabéns à diretoria e parabéns à deputada Ada Faraca de Luca, que faz essa moção de apoio ao Criciúma Esporte Clube. Nós, catarinenses, estamos precisando da garra do tigre novamente na Série B e depois na Série A. Obrigado. Continuem a discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento de 1915. Deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da previsão da abertura de novos leitos da UTI pediátrica neonatal nos municípios do sul do Estado. É discussão? Sr. Presidente, só para fazer o registro acerca deste requerimento, nós que temos visitado muitas unidades de saúde, como o Hospital São José de Criciúma, o Hospital São Donato de Sara, o Hospital São Judas Tadeu de Meleiro, o Hospital do Turvo, o Hospital de Araranguá, de Sombrio, a gente vê uma carência muito grande acerca dessa situação da UTI neonatal diante da necessidade e da relevância que é esse assunto. Nós, quando estamos aí com os pacientes da região, tendo essa necessidade de ter uma UTI neonatal, às vezes são transferidos para outras unidades hospitalares do Estado, assim como Tubarão, Florianópolis, Joinville e outros. Então, eu vejo a importância de discutirmos e debatermos essa necessidade, porque é uma necessidade que, principalmente, claro, os profissionais da saúde que atuam na área pediátrica, têm uma grande demanda nisso e, às vezes, têm uma preocupação de não poder dar a atenção necessária ao pequeno paciente que está necessitando de um espaço, de uma UTI. Então, faço esse registro. Ontem mesmo tive uma conversa preliminar com o secretário André Mota e, provavelmente, na próxima semana, vamos ter uma audiência específica para tratar desse assunto. E eu queria pedir também a colaboração dos deputados do Sul para se unir nessa causa. O deputado José Milton, como líder do governo, sabe da importância que é esse pleito para que a gente possa atender a necessidade da nossa população do Sul do Estado de Santa Catarina. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1932 a 1949 e 1959. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de 2.224 a 2.240. Antes de fechar a sessão e passar após a ordem do dia, eu só gostaria de comunicar e avisar, de comunicar e lembrar os catarinenses, bem como os deputados aqui nesse momento, e as pessoas que visitam esse plenário, que ontem, dia 9 de 11, depois da contaminação do Covid-19, foi o primeiro dia que não tivemos mortes em Santa Catarina. Isso é o trabalho feito pelos catarinenses, por todos nós, no sentido de evitarmos essa doença, e, principalmente, a vacinação. Não havendo mais nenhum orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.